Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Galera, aqui é o João do Mix Tudo. Pessoal, temos aqui hoje um Samsung A01 Core. Esse aparelho aqui, galera, que a gente está relatando que ele não está carregando, tá? A gente fez os testes iniciais aqui com o carregador e realmente o aparelho não carrega, tá? Olhando aqui, pessoal, na entrada desse conector, a gente reparou que esse conector está bem novinho, tá? Como vocês podem ver aí, acredito eu que esse conector não esteja danificado esteticamente por fora. Pode ser que por dentro a solda tenha soltado, né? Então, nesse caso aqui, galera, a gente vai fazer a abertura desse aparelho. Vamos analisar se possível, se caso for esse conector, a gente vai efetuar a troca do mesmo, tá? Pessoal, espero que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueça, gente, de deixar o seu like e comentar. Você que é novo no canal, se inscreve no canal, dá aquela curtida aí, tá? Comenta também. Mesmo que o seu aparelho não seja esse, comenta aí embaixo qual é o modelo do seu aparelho para a gente estar podendo te ajudar aí, beleza? Então, vamos aqui abrir esse dispositivo. A gente vai fazer o seguinte. Do lado aqui, onde fica o slot chip, onde é mais maleável, a gente vai colocar a espátula e vai abrindo dessa forma aqui, ó. Perfeito. Aqui temos o aparelhinho aberto. A gente, já de início, observa que esse aparelho sofreu oxidação nessa parte baixa. A gente pode ver que a parte baixa dele está verde. Isso é consequência de quê? De umidade, usar o aparelho na cintura ou até mesmo o aparelho ter caído na água, tá bom, gente? A gente vai fazer o seguinte. Vamos estar retirando esse parafuso da parte de baixo e os parafusos da parte de cima para a gente poder ter acesso a essa placa completa desse aparelho, tá bom? Ó, perfeito. Retirado e agora a gente puxa a parte de cima. Retiramos a parte de cima e agora desconectamos esse flat do display. Desconectado o flat, vamos levantar a placa e retirar ela aqui, tá? Toma cuidado porque o meio dessa placa é muito fino. Qualquer coisa que você fizer aí, você trinca essa placa. Temos aqui o aparelho já aberto. Podemos observar que esse conector já foi feito reparo anteriormente, tá? A gente vai fazer o quê, gente? Vamos colocar o celular no microscópio. Vamos estar analisando esse conector aí. Ver o que está acontecendo com essa placa, beleza? Bora lá para o microscópio. Então, galera, olha, podemos observar que essa placa, ela teve um... Ela foi danificada esse componente aqui, ó. Parece que esse componente aqui está torrado, tá vendo? Esse componente foi torrado. Esse capacitor está bem feio. E esse OVP também não está legal, tá? Olha para vocês verem aí, ó, quebrado na ponta aqui. A gente pode reparar também que o conector de carga, a linha de dados dela também está alta. Não quer dizer que o conector em si está com problema. Mas essa linha aqui positiva, ela tem algum problema aí, tá? Isso aí, gente, é relacionado ao quê? Pode ser que na hora que o técnico foi trocar esse conector, tenha encostado um ferro de solda com a ponta muito grossa e tenha trincado esse OVP. Pode ser também consequência de algum curto da corrente, né? E alguma sobretensão caiu aqui nesse componente, né? Ele segura uma corrente grande. Se caso vir uma corrente muito maior do que de 5V, esse componente ele vai queimar. Ele tem essa função de bloquear o carregamento. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer uma leitura aqui nesse conector. A gente vai retirar esses componentes que está feio. E esse componente aí também, esse OVP, acredito eu, que esteja danificado também, tá? Eu aproximei o celular para gravar aqui, galera. Eu quero ver se eu consigo gravar de uma forma que dê para vocês verem tudo certinho, tá? De um jeito aqui que não atrapalha de eu trabalhar e também dê para fazer um vídeo para vocês, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo levantar essa placa aí para os componentes não ficarem à mercê aí de qualquer mexidinha que a placa dê aqui, né? Então aqui a gente vai... Deixa eu colocar no microscópio. O microscópio fica nessa área. Então a gente vai retirar esse capacitor. Vamos retirar esse componente aqui também. O OVP a gente não vai retirar por enquanto. Ele pode estar trincadinho na beiradinha, mas ele pode estar funcionando ainda, tá? Não quer dizer que ele está trincado, que ele esteja com problema, tá bom? Então, galera, vamos retirar aí o componente. A gente vai retirar esse conector de carga, tá? Conector de carga retirado. Vamos retirar esse capacitor também, que ele está muito feio. Até que esse capacitor, gente, eu não vou tirar ele não, porque ele não está... Ele está um pouco feio, mas eu acredito que ele não esteja ruim não. Vou tirar aqui esse componente aqui, que parece que está danificado, ó. Lado positivo, lado negativo, lado positivo. Provavelmente ele está bloqueando a tensão, a passagem de tensão aqui, tá? Esse componente aqui, pessoal, se eu não me engano, ele é um diodo, tá bom? Então, quando ele entra em curto, ele bloqueia a passagem de corrente para cá. Depois a gente vai testar. A gente vai fazer o seguinte... Vamos estar colocando um conector novo. Aproveitar que a gente já está mexendo no aparelho. Então, a gente já vai colocar um conector novo. Para ficar tudo zero, né? Essa solda que eles colocaram aqui, ó. Olha, é uma solda 138, tá? Essa solda aqui não é indicada para troca de conector. Pelo menos, o conector, esses conector mais brutos, né? Pegar a malha de soldadora. Retirar essa solda 138 que está aqui. E aí Ótimo. Aqui é o seguinte, galera. Aquele diodo que está faltando aqui, a gente pode retirar ele de outra placa, tá? Pode tirar na placa da Samsung mesmo, mas não precisa ser do mesmo modelo. Se você tiver do mesmo modelo, melhor ainda, tá bom? Mas se não tiver, tenta aí outra placa. Tá vendo, ó? Peraí. Beleza. Tá ok. Deixa eu ver se eu acho esse diodo aqui, galera. Vamos arrancar de uma outra placa sucata aqui. Eu já sei de qual placa que eu vou tirar esse diodo. Vou tirar essa placa do diodo. Vou tirar esse diodo da placa do X3 Pro. Tá? Lembrando que o diodo, ele tem o lado certo, né? Tem o lado anodo e o lado catodo. Tá bom? Então, vamos... Deixa eu só tirar aqui esse fio. A gente vai ver aqui qual é o lado positivo e o lado negativo dessa placa. Ó, lado negativo. Ó, lado negativo. Lado negativo. E a nossa placa, lado positivo e o lado negativo também que tem aqui, tá? Ó, negativo, positivo. Lado... Aqui, ó. Lado... Lado anodo e lado catodo. Tá? Vamos retirar esse componente. Não tem problema. A tensão ali que vai correr, que corre nessa placa do X3 Pro. Tá? Ela é a mesma tensão que passa aqui. Apesar dela carregar também no 9.1 ou 9.2. Se essa placa carrega, ela tem uma tensão até mais forte. Mas não tem problema, tá? Isso aqui é somente pra precaver de qualquer curto que der nessa placa aqui. E aí E aí E aí Esse componente aqui Tá trincado Deixa eu pegar outro Essa aqui é uma placa do notch 9 Acho que é notch 9 mesmo Tá ó Positivo And I got you Colocado Agora a gente vai pegar O coletor novo E aí E aí E aí E aí E aí Vamos passar A ponta de sobra Em cada lado Ótimo Não tem problema juntar Uma na outra Tá pessoal Depois a gente tira Aí Depois a gente tira Tá Colocar a solda No canto No canto aqui Tá Tá vendo Agora eu vou aquecer O componente Agora eu vou aquecer Ele E vou separar A solda Que tá junto Aqui no meio Tô olhando Gente Aí Aí 350 graus Pronto Pronto Olha aí Galera Deixa eu parar Deixa eu parar aqui O alarme Então aí Gente Olha aí E aqui Foi o componente Que eu coloquei No lugar Tá Vamos fazer a limpeza Com álcool Zopropílico Gente Se ele não carregar O OVP dele Tá com problema Mesmo Tá Mas pra isso A gente tem que testar No carregador Não carregou O OVP Com problema Retira ele Se você não tiver Você faz um jump No mesmo Toma cuidado Com o microfone Internamente Também Que sim Ó Confere Confere Ver se não tem Nenhuma solda Grudada Não tem Tá perfeito O conector Tá Não tem nem o que falar Deixa eu só tirar Aqui um pouquinho De fluxo Tá no meio Perfeito Galera Nem parece Que esse conector Foi trocado Ficou muito bom Vamos pegar Aqui a placa O aparelho Né Vamos ver Se o mesmo Vai carregar Ó Não carregou Não deu nada Era pra ter dado Alguma coisa Aqui ó Não deu nada Tá Não tá carregando Vamos retirar A placa Do lugar Tá vendo Gente Não é somente Conector não Viu Pra vocês Verem aí O buraco É mais embaixo Meu amigo A gente vai fazer o seguinte Vamos retirar Esse OVP Né Aqui ó O OVP dele Dá uma marcação Aqui Pra gente saber O lado dela Sempre com o ar Fora do microfone O OVP retirado É rapaz Acho que eu não vou ter Esse OVP aqui não Acho que eu não vou ter Esse OVP aqui galera Então pessoal O aparelho agora Tá carregando Tá Certinho Ó 2% Vou mostrar pra vocês Aqui o que aconteceu Nessa placa Tive que abrir O bone esquemático Tive que abrir O esquema elétrico Dele Pra gente poder Saber onde Tinha uma linha Onde era a linha Positiva dele Aqui desse Componente Que tava queimado Então A gente pode ver Que a gente Teve que efetuar Um jumper Da linha Positiva Né Que essa linha Aqui ó Vocês podem ver Que eu coloquei um diodo Aqui do X3 Pro Pra caso Vinha uma tensão A sobretensão Não danificar O CIE de carga Então Antes de danificar O CIE de carga Esse componente Que vai queimar Tá Então A gente fez um jumper Nesse ponto Até a ponta Desse capacitor Inutilizando O OVP dele Tá Como eu disse Pra vocês O OVP Desse aparelho Está Danificado Também Está trincado Tá Aí ó Provavelmente Na hora Que eles foram Trocar O CIE de carga Dele Danificaram O OVP Também Tá Então Nesse caso Mesmo Fazendo o jump Ele não Estava carregando O que Estava com Problema Nele Tinha-se Esses Dois Componentes Aqui ó Também Estava danificado Que é da Linha USB Por isso Que eles tinham Levantado Essas Três Linhas Aqui Estava Alta Ela não Estava Conectada Na Soldaram Essas Três Linhas Do Meio O Aparelho Não Carregava Eles Levantaram Essas Três Linhas Aqui E deixaram Só Positiva E Negativa Por isso Que o aparelho Estava Carregando Antes De danificar Aí O OVP E ter Queimado Também Esse Componente Que eu Que eu Coloquei No Porto X3 Pro Então No Caso Foi Esse Diodo É O Diodo Dele É Esse Daqui Ó Ele Tá Torrado Tá O Diodo Que a gente Tirou Foi Esse Tá Queimado Também E Agora Trocamos Aí Solucionamos O problema Do Aparelho Então Não Foi Só Conector De Carga Né As Meninas Muito Pegam Os Aparelhos Ali Embaixo A A A gente Pensa Que É Conector De Carga Não Tá Carregando Mas Não Era Só Isso Tá Então O que Que Acontece Foi Trocado O Conector De Carga Foi Feito Reparo Na Placa Também Desse Samsung A01 Core Beleza Agora A gente Vai Montar Esse Aparelho E Entregar Para o cliente Bora Montar Ele Então Galera Vamos Colocar Aqui A Placa No Lugar Antes Disso Vamos Colocar Essa Fita Captain Em Cima Desse Componente Aqui Só Para Proteger Mesmo Para Quem Mexer Nesse Aparelho Saber Que Essa Placa Já Foi Reparada Né Aí Tá Vendo Vamos Colocar A Câmera No Lugar Aí E Aqui Agora A gente Vai Ver Se Tem Um Parafuso No Meio Dessa Placa Que Tá Faltando A gente Já Vai Colocar Também Para O Cliente Pronto E Agora A gente Vai Fechar O Aparelho Tá Vendo Galera A gente Pensa Que É Somente Uma Coisinha Não É Tá Sempre O Aparelho Tem Mais Coisa Para Fazer Esse Aparelho Proveniente De Oxidação Que Veio O Acorrer Esse Problema Na Placa Tá Bom Muitas 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 Vezes A gente Pega O Aparelho Pensando Que É Só Um Defeito E Se Você Não Souber Desvendar Esse Problema Cliente Vai Levar Para Outra Pessoa Se A Pessoa For Mais Experiente Que Você Vai Solucionar E Você Vai Perder O Seu Cliente Né Então Aí Colocamos Aqui Agora Esse Aparelho Ele Foi Feito A Troca Do Conector Em Algum Lugar Né Que Foi Que Danificou Provavelmente Muito Cedo Como Vocês Sabe A Troca Do Conector Se O Cliente Utilizar Tranquilo Em Alguns Casos Dura Até A Vida Inteira Do Aparelho Né Aí Mais um Reparo Concluído Né Gente Colocar Embaixo Porque Foi aonde A gente Fez O Conector Pode Ver Que Tá Oxidado Aqui Também Aqui Tá Oxidado E Aqui Também Bora Efetuar Uma Limpeza Aí Vamos Pegar Um Pedar De Algodão Que É Bem Mais Fácil Para Limpar Né Deixa Eu Só Achar Meu Algodão Aqui Né Gente Tudo Some Eu Compre Esse Algodão Aqui Pessoal Ó Isso Aqui Dura Muito Tempo Pra Min Tá Isso É Muito Bom Pra Eu Faço Reparo Em Placa É Excelente Olha Tá Vendo A A A A A Que O Microfone Dele Está Entupido Isso É Sujeira Pessoal Sujeira Provavelmente O microfone Dele Estava Até Ruim Né Se Bestar Nem Funciona Mas Funciona Sim E Agora A 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 Então Aí galera Aparelhinho Carregando Funcionando 100% Deu Certinho Esperar Carregando Aí 3% E É Isso Aí Né Gente Deu Certo Agora É Só Receber O Pix Do Cliente Beleza Então É Isso Aí Gente Fiquem Com Deus Até O Próximo Vídeo E É Isso Aí Deixa Seu Like Valeu Pessoal Tamo Junto Então Galera Vamos Colocar Aqui A Placa No Lugar Antes Disso Vamos Colocar Essa Fita Captain Em Cima Desse Componente Aqui Só Para Proteger Mesmo Né Para Quem Mexer Nesse Aparelho Saber Que Essa Placa Já Foi Reparada Né Aí Ó Tá Vendo Vamos Colocar A Câmera No Lugar Aí E Aqui Agora A A A A A A A A A Pronto E Agora A A A A Verano Galera A A Te Pensa Que É Somente Uma Coisinha Não É Tá Sempre O A Aparelho Tem Mais Coisa Para Fazer O Apare Proveniente De Oxidação Aí Que Veio O Incorrer Esse Problema Na Placa Aí Tá Bom Muitas das vezes a gente pega o aparelho pensando que é só um defeito E se você não souber desvendar esse problema O cliente vai levar para outra pessoa E se a pessoa for mais experiente que você Vai solucionar e você vai perder o seu cliente Então aí, colocamos aqui agora Esse aparelho foi feito a troca do conector em algum lugar Que danificou provavelmente muito cedo Como vocês sabem, a troca do conector Se o cliente utilizar tranquilo Em alguns casos dura até a vida inteira do aparelho Mais um reparo concluído Coloca aí embaixo porque foi onde a gente fez o conector Pode ver que está oxidado aqui também Aqui está oxidado e aqui também Bora efetuar uma limpeza aí Vamos pegar um pedaço de algodão Que é bem mais fácil para limpar Deixa eu só achar meu algodão aqui Tudo some, eu comprei esse algodão aqui pessoal Esse aqui dura muito tempo para mim Isso é muito bom para eu que faço reparo em placa É excelente Olha, está vendo? Olha A gente pode ver que o microfone dele está entupido Isso é sujeira pessoal Sujeira Provavelmente o microfone dele deve estar até ruim Se bestar nem funciona Mas para o dia que funcione sim E agora a gente vai colocar tampinha A gente vai testar ele todo antes de entregar para o cliente É claro né Se o microfone não funcionar A gente tem que também trocar ele E provavelmente funciona sim Então aí galera Aparelhinho carregando Funcionando 100% Deu certinho Esperar carregando Aí, 3% E é isso aí né gente Deu certo Agora é só receber o Pix do cliente Beleza? Então é isso aí gente Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E é isso aí Deixa seu like hein Valeu pessoal Tamo junto